Eu acho que o DNA da Juliana Romano conversa muito com a arte, está sempre permeando o mundo das artes, então a marca transita no universo de galerias, de arquitetura, e o meu desafio de 2017 era trabalhar com alguma coisa com sustentabilidade e beneficente, gerando empregos para outros lugares no Brasil que são carentes. Então a coleção começou daí. Toda coleção eu trabalho com alguma textura manual, seja tecendo tecidos, seja tecendo fios, e essa coleção de verão é uma coleção super especial que eu estou desenvolvendo desde março, com a casa do Rio Tessumi, e as mulheres de lá estão tecendo o cipó. Eu ainda inseri um projeto de tinturaria 100% manual, estou tingindo a palha, e a gente tinge com a Leca, ela tem um estúdio só de tingimentos sustentáveis, então é como se fizesse um chá. Faz um chá de cúrcuma e eu faço a imersão dos materiais nessas caldeiras. Todo esse processo foi um processo muito desafiador, porque eu tenho o timing das artesãs, tenho o meu timing, tenho o timing do tingimento, e eu falo que acabou que é uma coleção de reencontros. É o slow fashion, a matéria-prima, o artesanal, que vem da onde? Vem da nossa ancestralidade. Eu tenho uma equipe de cinco piloteiras, uma modelista e uma cortadora. É uma equipe enxuta, mas são maravilhosas. E aí eu consegui que tivesse um caimento que coordenasse junto com o tecido. Então, é um desafio também esse trabalho de conciliar as duas matérias-primas. Criação reflete o seu momento. Eu estou sempre vestida de preto, agora eu estou com azul. Estou fazendo tudo clarinho, natural, é bem tranquilo, calmo. Tudo foi permeando e eu desenvolvi a coleção a partir da Tessumi mesmo. Eu acho que ela me fez também ficar com uma fluidez maior, é uma afetaria mais mole também. Tem a seda. Então, tem toda essa leveza que as meninas trouxeram para mim. A marca sempre tem esse lado slow que eu uso para os desfiles, as peças especiais são numeradas. Então, a cliente vai usar peças únicas, atemporais e com alguma textura da Juliana Romano, algum trabalho manual. Então, eu sempre vou buscando um lugar novo e uma nova experiência para a minha cliente. Porque a minha cliente consome arte, ela se interessa por esse mundo. Porque eu estou trazendo um artesanal e dando uma cara totalmente urbana, contemporânea, de uma mulher usar no dia a dia. Música 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 Música